Doce erros, uma, doce erros, duas, doce erros, três, três, cinquenta erros, três, quatorze, cinquenta erros, doce erros, uma, dez, dez, treinta erros, quarenta, quarenta erros, uma, A CIDADE NO BRASIL 100 euros, uma, 105, 120, 120 euros, uma, 120, duas, 130, 130 euros, 140, 140, 140, 140 euros, uma, 150, 150, 160, 160, 160, uma, 160, duas, 170, três, nove, nove euros, dez, dez, estou a pensar não, dez euros, dez euros, uma, onze, onze euros, duas, onze euros, onze euros, uma, onze, onze, seis, olha outro prato, cinco euros, cinco euros, cinco euros, uma, seis, sete, oito, isso, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 23. Seis, sete, oito, nove, dez, dez euros. Seventa. Seventa euros. Sein euros. Sein euros. Sein euros custa. Sevento e dez. Seis. 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 Seis, é para mim. Para ti. Não. Queresного mais, este não é. Ok, estou sentado. Sein euros. Dez. 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 150! 150! 150! 150 euros, uma? 150 euros, duas? 250, não! Isso é mais ou menos expressivo da palavra, não é? 150 euros, uma? 60! 60! 80! 60! 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 50! 150! 150 euros, uma? 350 euros, duas? 350! 50! 50! 50! 50! 60! 50! 50? 50! 50! 20! vigiru, numa, vigiru, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Chega aqui.